Alayala, alayala, alayala Alayala, alayala, alayala Vou cantar pro Timão ganhar Vou cantar pro Timão ganhar Que eu te amo Coringão eu te quero bem Vou cantar pro Timão ganhar Vou cantar pro Timão ganhar Eu te amo, eu te adoro Meu amor E a semana inteira Fiquei esperando Pra te ver Corinthians Pra te ver jogando